Fala pessoal, Thiago Spy Kids aqui, voltando 2024, oficialmente o primeiro vídeo do ano que eu gravo aqui Galera, tô melhor, me recuperei, não tô 100%, mas tô chegando lá, tá? Então já dá pra eu trabalhar aí depois de um mês de molho, sem sentar na minha cadeirinha aqui pra gravar nada Pra desenhar nada, né? Finalmente estou de volta aí fazendo uma bateria de gravações Então obrigado a todas as mensagens que vocês deixaram, também a todas as sugestões que vocês deixaram Isso é muito construtivo aqui pro canal, tô dando uma lida ali, tô analisando E eu quero com esse vídeo aqui anunciar algumas coisas novas e também aí, né? Tem essa interação dando esse oi geral aí agora oficial 2024, tamo aí com vocês, né? Gente, eu quero abrir aqui primeiro convidando vocês pra festa de lançamento de Animário, uns amigos secretos Que vai rolar no dia 27 de janeiro lá na área E, na Escola de Desenho, na Liberdade Só aparecer lá a partir das duas e meia no sábado Gui, por gentileza, deixa aqui o endereço certinho ali, tá? Dia 27 de janeiro na área E, só aparecer Quem apoiou no Catarse e optou por retirar em mãos pode pegar lá no dia com a gente Tá tranquilo? Ah, mas eu não apoiei tudo Pode vir do mesmo jeito, é convite pra todo mundo aparecer lá Pra gente já abrir aí o primeiro mês do ano com um encontro presencial aí Pra trocar uma ideia com vocês, tá? Então é isso aí Gente, esse ano o que que acontece? Eu vou mexer umas coisas aqui no canal Sempre tô mexendo, sempre tô adaptando aí Vamos ver o que vai, né? Como é que a coisa caminha Vou continuar seguindo nessa linha de vídeos um pouquinho mais diferenciados Que vocês mostraram pra mim que vocês gostaram mais, tá? Vão ter os vídeos básicos ainda? Vão, porque sempre tem gente chegando Eu chamo de vídeo de entrada, né? É um vídeo que o pessoal tá começando ali Eu conheci esse canal agora, tá aqui uma dúvida mais geral aí que a pessoa tem Tá? Então entendam que é necessário manter isso aí Mas não é o foco mais, eu vou fazer ocasionalmente, tá? Eu vou fazer também regularmente alguma série de aulas Eu fiz em live, o pessoal gostou Eu fiz a enquete ali perguntando se vocês preferiam gravado ou em live E fiquei surpreso com o resultado Que a maioria aí prefere gravado, cara, segundo a votação Vamos experimentar A decisão final é o quanto isso vai de fato atingir o pessoal aí Eu sei que as lives elas vão bem Agora vamos ver aí se o gravado também ele vai na mesma intensidade, né? Se vocês assistirem bastante ali, beleza Então vamos ver aí, tá? Vamos ver Vou fazer algumas séries de aulas aí Deixar gravado naquele mesmo esquema Aula mais longa, sabe? Pra você estudar junto aqui, né? E beleza Vocês deixaram várias sugestões ali A gente tá analisando várias delas, tá? E uma coisa que eu quero fazer diferente nesse ano aqui Que eu tenho que revelar agora oficialmente em vídeo é Galera, eu estava me sabotando um bocado aqui Eu estava me sabotando Porque assim, cara, 10 anos Agora eu posso falar que eu tenho canal há mais de 10 anos Não só a aula, mas o canal também Muita coisa mudou de 10 anos pra cá, tá? No cenário de ilustração, de quadrinhos, né? Não o conceito de desenhar Isso mantém, mas se tornar um ilustrator, né? E as coisas foram acontecendo E certas mudanças que apareceram Certas coisas novas aí Eu fui meio que fazendo vista grossa Eu fui meio que falar Ai, mano, deixa quieto Não vou falar disso aí, não Sabe? Ai, né? Mó barulho, galera Tô meio que ai, né? Sabe? A coisa vai desenrolar de um jeito ou de outro Meio estoico, tá ligado? Falar, mano Eu não posso controlar nada disso aí, mano Eu não vou dar a mínima pra esse negócio, não Sabe? E o que acontece, né? Alguns alunos E vocês também comentaram comigo Que vocês sentiram falta De... Umas considerações a esse respeito, né? No caso de alunos Ele falou de orientação, né? Uma opinião Mas eu acho que vocês Vai ser umas considerações Vou colocar assim que é mais humilde, né? Pra ninguém ver e dizer que eu tô... Não Umas considerações Por quê? Cara, eu tenho uma experiência De mercado concreta, tá? E não é questão da pessoa Gostar ou não de mim, tá? Eu tenho uma experiência concreta Com a casa editora Com a ilustração Publicando quadrinhos Lidando com o mercado Tá? Então, assim Eu não sou um... Ninguém Que vai falar de um segmento, tá? E hoje surgiu muitos aí Canais, né? TikTok e tal Outras coisas Mas... É... Um tema, né? Alguém que aborde Essas questões, assim Do cenário, né? Do mercado em si São poucos Porque, né? Requer aí uma bagagem Não que as pessoas Tenham que fazer isso Tá? Muita gente tá mais focada Na produção individual ali O que tá tudo bem Né? Mas acho que eu Como sou professor E tenho aí Nessa bagagem Né? E eu me importo Com o segmento Sempre me importei, né? Pra mim é... Ia ser bom pra todo mundo Vocês sentiram falta, né? Algumas pessoas me relataram isso E aí, por exemplo Quando deu o negócio da NFT Lembra disso aí? Né? Quando surgiu isso aí Nossa, teve desenhista Que definiu cunhas e dendes Isso aí Falando que ia revolucionar o mercado Tudo que surge de novo E o cara fala Isso vai revolucionar Eu já dou 10 passos pra trás E aí, bicho Deixa eu ver esse negócio Falou essa palavrinha Eu já... Falou revolução Eu já dou 10 passos pra trás Né? Então Eu vi aquilo Na época, galera Quem é mais próximo a mim Falei, bicho Isso aí, cara Vai ser usado contra os próprios desenhistas Você vai ver Eu pensei em fazer ouvir disso E eu não fiz Por causa desse pensamento Ah, mano Ninguém vai estar interessado Em ouvir o que eu tenho pra dizer Tem que se dane E tal Não sei o que E aconteceu exatamente O que eu tinha previsto E conversado com algumas pessoas Né? Outras coisas também Já estão acontecendo Que eu falei lá em 2017 Tá? Estão acontecendo E eu fui Pô, isso aí seria um negócio Que hoje Teria envelhecido Como um bom vinho Sabe? Na época Se eu tivesse feito o vídeo Eu ia tomar tanto ataque Eu ia apanhar pra caramba Sério Mas eu ia apanhar, velho Ia ter cara Que eu não ia mais falar comigo Né? Mas não foi por causa disso Que eu não fiz Eu realmente não me importei Sabe? Eu fui meio Meio estoicão Ah, não se dane Esse negócio aí Sabe? Mas aí assim Vendo isso Poxa, acho que a galera Queria umas considerações Né? Eu percebo que Muita gente anda desmotivada Anda sem referência Específica do segmento Como pensar Como lidar Me bater um Por que não? Né? Temos aí atualmente A Tala das Inteligências Artificiais Né? Eu já falei algumas vezes Sobre isso aqui no canal Mas eu tô Preparando um vídeo Que eu vou considerar O definitivo Aqui pro canal Tá? Pelo menos por enquanto Sobre esse assunto Não pra, sabe? Falar que isso aí Não empresta O que é É... Não É pra falar O que que a gente pode fazer Diante de uma transformação dessa O que que isso implica? Né? O que que eu Vou ser Pessoa comum Pode fazer Tá? Não vamos falar ali Da empresa gigante Que ela deveria Não, cara O que que eu Eu, você Pessoa Ilustrador Ilustradora Que tá começando Ou que já é veterano O que que a gente pode fazer Diante disso daí? Eu quero trazer Esse tipo de contribuição Eu tenho esse perfil Mais construtivo Né? Vamos dialogar Vamos encontrar caminhos Vamos tentar construir Uma coisa aqui Que sabe Seja Funcione Seja bacana Né? Eu não sou muito desse De ficar ali só Né? Isso aqui é uma porcaria Não é muito meu perfil Também por isso Que eu né Tava meio Olhando pra isso aí Andando sem ver Mas vocês me falaram Que sentiram falta disso Então Tem algumas coisas Que eu tô preparando Tô trazendo também Né? Ali Segredos do desenho Enigmas do roteiro Coisas a respeito De quadrinhos Né? E também Tamo vendo Um formato aí De fazer um desafio Mensagem de desenho Ter algumas interações Um pouquinho diferenciadas Porque Agora Tem a Juliana Pra me ajudar aqui Então Já falei várias vezes Que eu não dou conta Sozinho Mas tem a Juliana Me ajudando aqui Né? E outras pessoas Também aqui na Crass Tando dispostos A fazer isso Torna tudo mais viável Tá? Alguns fornecedores De material Estão dispostos A umas parcerias aí Pra gente Mostrar material novo Pra vocês Fazer algumas semanas Temáticas Com promoção Então ó Material de desenho Bão Profissional Com preço Mais barato Aí Né? Pra estimular a galera A conhecer Experimentar um material Diferente Já tem fornecedor Aí que Já deu sinal verde Pra isso Tá? Então sei lá Semana da aquarela Então Pega uma aquarela De uma marca Aí Não vou falar ainda Tá? Mas é marca boa Tá? Não é Aquarelinha do Né? Não vou falar nenhum nome Pra não acharem Que eu tô acusando Que eu tô acusando alguém Tá? Não é aquarelinha vagabunda Não Entendeu? Marca boa E ó Especificamente Pra essa semaninha A gente vai ter um preço especial Produto original Tá? E uma série de vídeos Então A gente quer fazer uns negócios Assim Tá? E não pensem que é improviso Não É coisa que eu Conversando ali Com os profissionais Sabe? Tudo Via contrato Tal Né? Então Quero trazer essas coisas Pra vocês Tá? Focar mais no que a gente Tem aqui de único Diferenciado Né? Eu tenho uma experiência Aí Vou ter razoável Pra trazer pra vocês Né? Tô vendo algumas alianças Aí com algumas pessoas Tá? Teve um inscrito Que me perguntou Esses dias aí Você falou que você ia tentar Fazer alguma coisa Aí pros quadrinhos Né? Tudo Eu falei Calma Calma As coisas pra acontecerem Meu amigo Eu não posso sair revelando Tudo logo de cara Tá? Infelizmente Tem gente que não quer Que as coisas aqui Dêem certo Tá? Tem gente que não quer Então Tem que tomar cuidado Véio Tá? Tem toda uma estratégia Conselho de estratégia Lembra do Capitão Nascimento? Né? Então Já tô costurando Algumas parcerias Pra tentar fazer alguma coisa Eu gosto de pegar E trazer pronto pra vocês Ó gente É isso Vamos Do que ficar só teorizando Aqui Eu não sou muito esse cara Da teoria Apesar de eu ter mestrado E ter feito aí Coisa acadêmica Eu não sou muito só de cara Na teoria Né? É Então São coisas assim Que eu tô trazendo Né? Inscritos falaram pra mim Que sentiram falta Estão sentindo falta De uma orientação Diante de um cenário atual Bastante conturbado Em alguns segmentos Né? Nem tudo aqui na nossa área São flores Nem todos os desenhos São bonzinhos São bonzinhos como dizem Teve uma inscrita Que deixou esse comentário Pra mim Que esses dias Pessoal Eu sinto muita dificuldade Em saber como lidar Com tanto Tanta briga Que dá na nossa área Aí Certas pessoas ali Certas comunidades Grupinhos que se formam Panelinhas Como é que eu lido Com isso Sabe? Então Tudo isso Eu quero trazer aqui Pra vocês Tá? E principalmente Acho que o lado Humano Que é um diferencial Aqui do Crasco Conversa Né? E também o lado prático Aí Vamos voltar Com o serviço de material Esses testes Que eu falei pra vocês Né? Porque tem muita coisa Boa aqui pra gente explorar E eu quero seguir Nessa linha aí Né? Mais Trabalhadinha aqui Pra vocês Né? Youtube Então Vê se colabora comigo Entrega o vídeo Pra galera Né? E você também Dá like Comentar aqui Pra que o vídeo Chegue nas pessoas Porque Eu decidi Que o Cara Eu não vou mais Esquentar a cabeça Com o algoritmo Eu vou esquentar Minha cabeça Com fazer um conteúdo Que eu sei Que vocês vão gostar E que eu vou Me orgulhar de fazer Tá? A Mônica fez um vídeo Esse dia Falou isso aí Ela ficou preocupada Com o algoritmo Nossa Ela teve burnout Sério Não tem regra Esse algoritmo aqui Entendeu? Ele faz o que ele quiser Tá? Então gente É isso Esse ano Quero seguir nessa linha Conto com o apoio De vocês Eu espero que vocês gostem Dos conteúdos novos Que a gente vai trazer De verdade Espero que corresponda Aí Que contribua pra você Seja você aí Inscrito mais recente Mais antigo Muito obrigado E por toda a audiência Pelas mensagens De forças Me deram aí Fim do ano Fiquei machucado Dei maior trabalho Pra minha família Aqui Mas Família Tá aqui Pra nos dar Essa força Sempre Tá? Proteja e cuide De sua família E de seus amigos Sempre Tá bom? São valores muito Importantes aí Que a gente não pode Abrir mão nunca Tá? E Gente Nos vemos então Nos próximos vídeos Logo mais Tem aí conteúdo inédito Pra vocês Estamos conversados Não Temos muito O que conversar Tá? É isso aí Tchau Tchau